Refúgio Diário Mateus Capítulo 27 A Condenação e Crucificação de Jesus Introdução O 27º capítulo do Evangelho de Mateus relata os eventos que culminaram na condenação e crucificação de Jesus, incluindo sua entrega a Pilatos, a escolha da multidão por Barrabás e a tortura e execução de Jesus na cruz. Resumo do capítulo Neste capítulo, depois de Judas trair Jesus, ele é levado perante o governador romano Pilatos, que tenta lavar as mãos da responsabilidade pelo destino de Jesus. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, pede a libertação de Barrabás, um criminoso conhecido, em vez de Jesus. Pilatos cede à pressão da multidão e autoriza a crucificação de Jesus. Ele é ridicularizado, espancado e coroado com espinhos antes de ser levado para ser crucificado no lugar chamado de Gólgota. Durante a crucificação, Jesus é insultado e zombado por aqueles ao seu redor. Enquanto Jesus agoniza na cruz, trevas cobrem a terra, e ele clama em desespero, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Após isso, Jesus entrega seu espírito e morre. Um terremoto ocorre, e o véu do templo se rasga, simbolizando o acesso direto a Deus por meio da morte de Jesus. Conclusão do capítulo O 27º capítulo de Mateus descreve a condenação e crucificação de Jesus, revelando a traição, injustiça e sofrimento que ele suportou por amor à humanidade. Esses eventos marcam o clímax da história da redenção, onde Jesus, o Filho de Deus, sacrifica sua vida para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz não apenas revela seu imenso amor por nós, mas também inaugura um novo caminho de perdão e reconciliação com Deus para todos aqueles que creem nele.